Biel, vambora? Não! Vambora! Não! Não, por quê? Não! Você já terminou de ler? Termina de ler e vambora! Não! Vamos, Biel! Vamos, Bielzinho! Não! Ô, Luizinho! Não! Luizinho! Não! Não! Vou pegar você, hein! Tá maluco? Tá! Você tá maluco? Pai, eu vou... Vambora, Rafa! Vai dormir aí? Vai dormir aí? Vai dormir aí? Vai dormir aí? Vai dormir aí?